Música Olha eu chegando aqui, bom dia Cícero Bom dia Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo Faz uns dias que eu estou para vir, pisando no meio do canteiro Cabo a venha, tá? Pai, tudo né Cícero? Faz uns dias que eu estou para vir aqui na horta do Cícero Cícero é muito gente boa Um que sofreu muito no começo do ano também com enchente aqui né Cícero Acho que não teve um aqui que não teve, pelo menos um pouquinho né Foi geral né Foi geral Enfim, hoje já são outros tempos, outros dias E o Cícero tem para nós aqui, para mostrar na horta dele Uma coisa especial que é o... Radiche Radiche Falei certo? Falou Radiche, nós vamos conhecer o Radiche Eu vou conhecer né, talvez vocês conheçam, eu não conheço O Cícero conhece aqui E ele também tem a conta do mentiroso de alface aqui Cícero Como é que é? Estava contando isso aí para mim aí Sete tipos de alface Tem a escarola né A mimosa A lisa O alface roxa né, que é a crespa roxa A crespa verde A americana E a romana Tá certo, deu sete nisso aí que eu não contei não Deu sete, deu sete, pode contar Boa Cícero Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Boa Cícero, vamos mostrar para nós agora o Radiche Como? Radiche Radiche E um pouquinho dessa roça bonita que o Cícero tem aqui ó Sempre lembrando Ele trabalha Ele, a esposa E o filho vem só para fazer a companhia né Cícero? É, para andar por dentro da roça É né, é uma agricultura familiar De raiz aqui na Horta do Cícero Bora lá conhecer Essa belezura aqui que vocês estão vendo ó Olha o que que o Cícero tem aqui também Que não falou para nós Cícero, que isso aqui é a selga Isso aqui é a selga Olha aí, tem bastante aqui Cícero Está colhendo já? Sim, para a cooperativa também Para a cooperativa O Cícero aqui, ele faz o trabalho cooperado Sim O que eu acho, assim, espetacular o trabalho cooperado Eu não sei como é que tem gente que não tem Não faz parte da cooperativa Porque eu acho tão produtivo e fácil né Cícero? É, exatamente Porque a cooperativa faz o que? Ela faz o pedido para você e você vai lá e planta É Não precisa você plantar e ficar com o Renatário do cliente Não sei o que Não precisa Quando estiver no ponto, leva né Tem o PNAE, o PNAE Conab, o PA Aí pronto, é uma entrega boa É né, olha aí ó O trabalho cooperado é sensacional Super indico para todo mundo Aqui ó A selga, Ana, eu sei isso aqui A selga não é fácil plantar não hein Cícero É não A selga é meio complicado É meio complicado né Eu sei disso A selga, ela vem bonitona assim De repente, não fecha no selgo o que acontece Não sei o que A selga é um bichinho complicado para plantar E tem umas couve-manteiga aqui também ó Bonitona Tem o O couve né, é o Crocs né Ah, o High Crop até mesmo Tá colhendo também Cícero Também Cícero, vamos aproveitar Que o senhor tá aí já hoje Atendendo nós aí Obrigado aí pela companhia O que o senhor tem plantado na sua horta hoje aqui? Hoje eu tenho quase tudo né Eu tenho salsa Tenho os couve, as duas espécies de couve Tenho os alface Tenho um pouco de cebolinha Um pouco de coentro Repolho Aí, bom E tudo que o senhor tem Tá colhendo, vocês ou não? Não Não Agora no momento Eu só tô colhendo o couve e os alface Couve e os alface Mas tudo é pedido Tudo é pedido Tá novo né Os outros também não tão ainda Pra escolher ainda Boa Bora olhar o Vamos pra lá E depois Passar no meio da roça aqui Vamos Vamos lá Cícero Vai aí né Que eu vou com você ir mostrando aqui A couve eu vejo que o senhor tem Da escura e da clara né Cícero É Aí ó É bom ter Das duas espécies Porque Tem um Chega uma pessoa perto de um né Isso Olha aqui Cícero, você não tá colhendo não Gente Eu tô colhendo um sábado e outro não Essa aí É Olha o tamanho dessa folha Olha Eu vou colher pra cooperativa Quinta-feira essa Quinta-feira Olha que beleza Cícero Sempre lembrando aqui pro pessoal Você não usa agrotóxico aqui na sua horta né Não E olha isso daqui Uma couve sem furo nenhum Isso aqui não tem furo nenhum Cícero É Rapaz Parabéns hein Cícero Joguei um esterco Nem adubo não joguei né Olha o esterquinho Boa Cícero Vigou aí Tá Ai Essa daqui eu colhei no sábado né Ela tá mais pequena É Mas já tá no ponto pra colher também né Cícero Tá boa Olha aí Os canteirinhos do Cícero aqui de salsa Não deu nenhum corte ainda né Cícero Não Mas já tá perto pra cortar né Tá perto é Pertinho Mas o que Cícero aí Acho que uns 15 dias né 15 dias já É Tá no ponto Tá no ponto Aqui tem mais um pouco de Os alfaces né Os alfaces Crispinha roxa Crispinha comum Esses canteiros aqui estão plantados Cícero? Estão não Estão plantados um pouco Aqui tem uma aveia Aveia preta plantada Olha esses capizinhos da aveia É Cícero Vamos lá Aveia uma coisa nova pra mim Nem sabia que o pessoal plantava aqui Como é que é isso aqui? Aqui planta pra depois fazer uma cobertura né Cobertura verde Boa E como você arranca ela pra fazer ou não? Corta Corta Na enxada ou na Na foice né Na faca E aí E deixa em cima do canteiro Aí planta um couve né Um repolho em cima Do mesmo canteiro Se você vem aqui você vai cortar tudo Vai deixar Em cima do canteiro Em cima do canteiro mesmo E depois vem plantando É Olha aí uma dica Onde você vai aprender isso aí? Isso aí é bem Isso aí foi da Os agrônomos né Que vem pra cooperativa Dar umas aulas por aqui Aí Boa E se vão aproveitar E usar um pouco C sobre isso daqui Faz quanto tempo que o senhor plantou Essa aveia que plantou Em semente? É Eu acho que Tem uns 15 dias 15 dias já? Qual a frequência que o senhor regou? A frequência que o senhor regou todo dia? É Normal mesmo Normal junto com as plantas Junto com as plantas Aí ó Olha E aí É cara essa semente? É não Não Barata Só que essa daí foi doação Nessa aí Ah boa Melhor ainda Veio da Cátia Ah legal E aí Cício Você faz a covinha Ou você só jogou por cima? Jogou e nasce por cima Saiu assim jogando Por cima do canteiro Olha que beleza Nasceu Nasceu Aí você vem Se o cara tivesse isso Aquela roçadeirinha também pode? É pode Olha aí ó Roçadeirinha melhor ainda É melhor Porque ela Já fica bem Fica tudo em cima do canteiro Aí faz aquela Cobertura morta Aí depois só vem E planta aí Mais uma aulinha Do orgânico Aqui do Cício Olha que beleza Vou vir aqui qualquer dia Cício Que o senhor for plantar isso aí Para a gente fazer uma matéria Só sobre isso Isso É bem interessante mesmo Parabéns aí pela Pela atitude né Cício Você sempre Aqui tem uma Catalonia plantada Catalonia plantadinha Aqui a Catalonia bonita Catalonia é uma coisa que vem rápido também né Cício Vem rapidão Aqui eu já colhei Aqui eu acho que eu tirei uns Três cortes já Olha aí E essa daqui No máximo Ela tem oito dias De plantada Oito dias Plantada muda né Cício Olha aí A carinha Retinha Muito bem feita Aqui Aqui está uma espécie de alface romana Ele tem bastante plantada aqui Não só aqui Como lá do outro lado também né Cício A romana aqui Se o senhor planta e muda também E muda Aí tem outra remessa Já plantada novinha Lá naquele começo Essas daqui Se quiser já pode colher Eu estou colhendo Até o resort O resort Boa Agora aqui está o radiche Olha o radiche aqui O radiche é uma espécie de alface Você já comeu isso? Não sei Isso é na salada também né Na salada né Olha aí Prazer radiche Eu sou o Marcos Nunca tinha visto Cício Primeira vez E o senhor já aproveitei E plantou uma couve Eu vejo aqui Já Quando eu tirar ele Já fica a couve Cício Outra pergunta O radiche já está pronto Para colher desse tamanho? Não Ele ainda não Se quiser colher Cole né Mas Ele tem que fechar mais Ele é tipo Uma faça americana É um Tipo de uma faça americana Só tem esse canteirinho aqui Tem outro já plantado Lá na frente Que está em mudinha É Olha boa Você escalonou já O radiche Aqui na volta dele Olha isso aqui Como está fechadinho Esse está bonito Só ir aí Radiche É uma planta Que o ciclo dela Há quanto tempo? É uns Quarenta e cinco Para frente Um mínimo Quarenta e cinco dias Ela vai fechar a cabeça E vai Poder estar boa Para comercializar É Se você é a primeira vez Que o senhor planta ela aqui? Não Eu já plantei O ano passado Eu plantei ela também Ah então já tem experiência Com o cultivo De radiche Tá certo E como o senhor aqui Usa tudo orgânico O senhor aduba ela com o que? Com esterco Só esterco mesmo? Mais nada Não Olha que beleza Aí eu passo uns folhares Ah passo uns folhares Então O ferro de peixe O Aquele empolar O Cimax Boa E esses daí São produtos tudo orgânicos É Legal E aí Essa mistura que o senhor usa Usa na sua roça toda? Toda Todinha O que eu uso Eu só uso Eu uso geral já Tá certo Não tem aqui lá não Isso é para repolho Isso é para radiche Isso é para coentro Não Eu uso Geral Aqui é uma outra quadra Que o Cícero tem Aonde tem plantado O que aqui Cícero? Aqui tem repolho Coentro Tem o radiche também E tem uma cebolinha também Fazer uma salada Bem Aqui está o É Olha o repolho dele Ele plantou Em cima do escanteirão Tá vendo? Aproveitou tudo da roça Tem que aproveitar E ele está Fechando já Logo logo tem repolho para colher Ou já está colhendo Não Está não Está não Demorando um pouco Ele já tem outra Outra remessa já Vindo aqui E já escalona Para não ficar sem Bastante repolho Bastante mesmo Tem a cebolinha também E a cebolinha Limpinha Faz quanto tempo Que o senhor plantou Essa cebola aqui Essa cebola Eu acho que já tem um mês Tem um mês já Eu vi que está meio escalonato Porque a outra ali está menor É Prantei essa aí Depois prantei a outra E essas mudas de cebola Sua Cícero Você trouxe de outra Roça Ou como é que foi aí Que você conseguiu É Eu trouxe de outra roça Eu trouxe da roça do Leuço Para cá Que eu não tinha Ah tá Do Leuço Eu sei Ela é da fina Está Olha como É uma torceira grande Aqui em Cícero Rapaz Olha aí Meu E a plantação de cebolinha Os canteiros aqui Está muito bem feitos Alto Bem bonito mesmo E limpinho Cícero É outra coisa É um trabalho danado Outra pergunta Essa cebolinha Você vai usar para vender Para consumo Ou para muda Para muda Para muda Você vai plantar aqui Para vender para o pessoal Para muda É Não Eu mesmo Para mim mesmo Eu vou Reprantar É Reprantar Ah boa Parece que eu estou com pouco E dá para mim Para fazer uma planta Mais melhor Boa E aqui Cícero Vamos lá fazer as contas Então Que esses tantos de canteiro Que o senhor tem aqui Dá para encher um talão Seu de roça aqui É o que eu quero encher um talão É Vai plantar bastante cebolinha Vou Boa Está certo Cícero Cícero Obrigado por me receber na sua horta E por apresentar Tentinhos novos para nós aqui É sempre É sempre bom É um prazer estar por aqui Valeu Cícero Prazer mesmo Eu vou Tentinhos novos para nós aqui Tentinhos novos para nós